Nós estamos indo para a praia e já lançávamos embudos. É o queimado é o nosso carro. Acontece ele no fim de carro não, porque aqui os buracos são sinistros. Areia também. Estou indo para a praia e já lançávamos embudos. Estou indo para a praia e já lançávamos embudos. Estou indo para a praia e já lançávamos embudos. Estou indo para a praia e já lançávamos embudos. A gente tem uma compra. A gente vai ficar filmando.